Ele matou minha família quando era criança Ele tirou toda a minha esperança Ele me falou que eu preciso de odds e quando eu crescer eu quis amar vingança Eu vi meus pais naquelas circunstâncias Sangue espalhado me resta lembrança Meu glândia servido, um ninja relegado De fato, o trovote soltou da minha infância E eu cresço puto assim, vejo afogado Desde minha noz e o tio jutsu de couro e o tigre na mão Selo ligado, cheio de maramento porque eu sou perigoso Cheio no meu raiz, cruz a kunai Prova shuriken e tem substituição Eles invejam minha técnica e quem cai, eles querem ter posse da minha visão Cansei de esperar a aprovação do meu pai e querer ser um ninja que nem meu irmão Prova os estados, meu clã, zilado, sou certo O shinobi que pega a visão Meu tio e sete, cacaço e zoado, eu vou pegar os guia devagar de bonzão Ninguém merece na hora, os capaços, a menina que tô te no pano, deu som Cê nunca assustado, moleque medroso Passa essa fuma, shuriken pra mim Quem vão fazer, eu salvo, sente o gosto de perda ou combate, puti ranorim É que eu sou o tia, cria da pila, cheio de ódio, nem olha pra mim As mina pira e os caras se mordem, deixa que eu resolvo no exame, tio lin Orochimaru na visão, quer ser a força de mim Vou mostrar minha ascensão, vai ficar bem amarradinho, você não vai escapar não Nem sabe o que tá por mim, faço 4 homens, não só pra avessar que o abraço me Pega a movimentação, cê nunca vai me atingir Vai roubar a tia cara no copinho justo do Lee, cê não tá de tiração Eu vou fazer regredir, é só o rajado de leões, cê não leva só daí Orochimaru não me deixa em paz, então vou surfar nesse hype em Wabon Saca do seda, não vou negar mais, liderando esses caras a aldeia do som Empilhe o ódio acima de ódio e ele vai ver como nós essa gai Só segura estilo raios, meu editor tá vibrando, eu já tava te esperando e tá teando, cê nunca vai Tô tipo o Tihra Sasuke, o Ducano Alge, seu Sanin de Araque Tidori Nagashi, mas que time de covarde, hoje eu paro o Itachi, tá tom nesse baile O Dedara sabe que eu tô mudando de fazer, time Itaq Squad, Guilherme de Raque Essa vai ser hard, bota fogo no Raikage, contra o 5k, meu Suzana é chave Tissumizu Kazekage dando 100 chubage, tem kakarin pague, sai daqui kakache Eu vou bater nesse cara que quer ser Hokage Reviveu Nindai Mi, Chudori Yundai Mi, Hiruzeon Amasa É nesse estilo raios, Tidori, Kirin Nagashi, tá com a chama nesse otário Mano é fire, 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 jutsu, bola de fogo, cabuto ficando quase porque sabe que agora eu tenho os olhos do Itachi Ninguém tá faturando, eu sou ninja renegado, eu derrubo de shuriki usando uma material Sharingando o olho, renegando o outro, tipo em vendedor, eu me torno em um de novo despelado Sharingão, negão, é melhor que seu, leaco ganhou pra estrela, você não Tem que dar sorte, eu vou dar balma, liga, aham, mente vilã Sei muito bem que você é meu fã, restauro no cão com uma só curatão A Sasuke-san, aham, aham Vou crescer pro top, ninja folgado, dedo menorzinho de um juto de fogo que eu cheguei na mão Celo ligado, cheio de barramenta, sou perigolo, cheio de nove raiz Fiz a kunai, por baixo de quem tem substituição Eles invejam minha queca, ninguém cai, eles querem ter posse da minha visão Cansei que esperar a aprovação do meu pai e querer ser um ninja que nem meu irmão Qual dos estados, meu clã, enzelado, sou certo, o shinobi que pega prisão Meu tio e sete, cartazes, zoado, eu vou pegar os guias, esmarcar de bonzão Ninguém merece nada, os cabaços, a menos de todos no plano de alção Eu vou pegar os cuisados, e vou pegar os seus membros Eu vou pegar os seus membros e vou pegar os seus membros Obrigado.